Quer saber como ganhar dinheiro online pela internet? Você pode ganhar até 5 mil reais. Primeiro link da descrição eu te ensino como. Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Mas antes eu queria falar para vocês, me seguir no Instagram, está aparecendo aí na tela o quadradinho aí que é só vocês colocarem o Instagram em cima e me seguir. Bom galera, eu também queria falar que agora o canal tem um grupo lá no Facebook que estará na descrição para quem quiser entrar. Bom, vamos lá. Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Um jornalista da Folha de São Paulo acabou passando vergonha ao vivo na coletiva de imprensa do TSE ao fazer uma pergunta para a ministra e presidente Rosa Weber. O jornalista da Folha perguntou para mesmo se o julgamento a respeito das fake news de Bolsonaro, o suposto Caixa 2, seria acelerada e quais medidas o TSE poderia tomar para combater as fake news. dando a entender que a sua pergunta foi em relação ao Bolsonaro. Na mesma hora, séria, a ministra respondeu que esse problema de fake news é um problema global e que não tem o que fazer, que suas medidas são para manter a credibilidade das eleições, porém, que em questão de fake news é impossível controlar. A mesma ainda finalizou respondendo que se existir alguma forma milagrosa para o jornalista apresentar para ela. Na internet, internautas gostaram da resposta da ministra. Depois, o Fábio, outro jornalista, fez a mesma pergunta e a Rosa respondeu da mesma forma. Opinem nos comentários e tchau.